Olá, bom dia pessoal, bom dia minha gente, segunda-feira, 6 de julho 2020, tá começando agora ao vivo o senhor, ao vivo minha senhora aí na sua casa, ao vivo para o Maranhão inteiro, mais um Bandeira 2. Obrigado, bom dia geral aí no interior do estado, obrigado por você que já tá na luta aí, tá no batente, obrigado por você que vai sair daqui a pouco, vai pro trabalho, vai na fé irmão, vai tudo, tudo vai dar certo, uma boa semana pra você. Atividade, atividade pessoal nas padarias aí, os feirantes, o pessoal do comércio informal daqui a pouquinho, olha as regras aí do distanciamento social, uso da máscara, viu irmão? Pois é, e vamos junto, tamo junto. E você vai ver, no programa desta segunda-feira, mesmo durante a pandemia, festa é realizada lá no Paço do Lumiar, no local havia decenas de pessoas, centenas de pessoas aglomeradas. A polícia tinha até prêmio, entendeu? A polícia teve que ir lá, depois a festa começou desde tarde, a polícia tinha ido lá antes pra checar o licenciamento, não tinha? E aí quando a polícia saiu, eles mandaram ver o pancadão, entendeu? Tinha até o prêmio lá pra a novinha que apresentasse o menor decote. Olha aí, valendo uma caixa de ampoulo, uma caixa de... Ia mandar cair tampa, entendeu? Pra arrochar. A polícia foi lá pra acabar a festa lá e a aglomeração. E ainda, quem foi que ganhou? Ah, apareceu lá a mina que ganhou lá, da hora. Uma mina da hora ganhou lá a promoção, entendeu? E os donos da festa, ó, pinote, saíram fora. E ainda, você vai ver também, família de Caxias denuncia. Isso aí tá dando uma confusão danada. Um quiprocó, enterraram lá no jazigo da família, enterraram outro lá desconhecido, né? E aí a família agora tá tentando a exumação do corpo, tá uma confusão danada lá. Já tinha gente da família lá há mais de dois anos enterrado lá no jazigo. A família questiona que o jazigo, inclusive, foi violado pra que ele pudesse aí fazer o sepultamento lá de outra pessoa. E ainda, você vai ver também, adolescente que cometeu ato de racismo contra colega da escola particular, é expulso da instituição. Os tempos de hoje não cabem mais esse tipo de comportamento, né? E ainda, você vai ver também, realizada pelo Exército Brasileiro, mais uma etapa da Operação Verde Brasil. E ainda, você vai ver também, olha, lá em Alto Alegre, a polícia apreendeu o carregamento de droga lá, maconha e cocaína, avaliado em cerca de 50 mil reais. E lá, a droga tava lá na casa do gerente do tráfico, e o patrão, sabe quem é? Um traficante que tá preso aqui no Complexo Penitenciário São Luís. Ele mandava a droga toda pra lá, o bagulho pra vender, e o dinheiro tava sendo utilizado pra pagar a defesa dele, pra ele sair da cadeia. Olha, é mole? Imagina, se ele lá na cadeia, ele tá comandando esse tanto de droga, mandando ver, imagine, ele solto, em liberdade. E você vai ver também, olha, uma embarcação desapareceu, lá no município de Raposa. São três pescadores desaparecidos. Isso já faz, essa embarcação, eles saíram de lá, do Porto do Braga, que é um dos principais portos ali da região da Raposa, desde o dia 27, e de lá pra cá nem notícia. Olha, o impressionante que a capitania dos portos não tá participando das buscas, a ocorrência foi registrada na delegacia do município de Raposa, e aí os próprios pescadores é que encontraram um pedaço de sinalizadores, as redes de pesca, a deriva aí no alto mar, as redes de pesca, os sinalizadores, a garrafa que eles tinham levado com café, tava boiando também, mas nem sinal, nem tio iu iu, desses três pescadores que são lá da comunidade de Raposa. Você vai ver. Aqui o assunto é o que não falta. Eu volto já. É o Bandeira 2 que você tá acompanhando ao vivo, agora são 6h10, viu? 6h10, olha os compromissos, olha a hora, não é importante que você saia de casa um pouco mais cedo, tá começando a semana, pra você não ir naquela pressa, na correria, porque você sabe que isso não é legal. No trânsito isso não é bom, isso não é bom. Bom dia pro pessoal aí do Aquiles lá em Balsas, bom dia, bom dia pra você. Bom dia o Sargento Herbert e o pessoal lá do Corpo de Bombeiros, lá em Barreirinhas. Obrigado, João Abreu e a Dona Dora ali no Gapara, tudo certo. A Verônica também tá assistindo a gente lá em Curudupu. Oi, Zeca Belezinha, é nóis parceiro. Também um salve pra Odete. Oi, Dona Odete, 86 anos. Tá lá em Pinheiro, tá assistindo a gente, tá no café da manhã. Que hora eu apareço aí pra gente tomar um café junto e trocar uma ideia. São 6h10. A sua boa, dona. Olha lá. Já é a sua hora, já é a sua hora, pois é. Vá mandando ver aí. Aqui é 100% comunidade, a senhora vai falando e a gente vai tentando encontrar uma solução aí, viu? 98991661463. Aí é o WhatsApp, você manda áudio, vídeo, foto. Preferir sigilo também tem, viu? E vai ligando também, 9832143014. E vá no portal de notícias, pra você sair de casa muito bem informado. ma10.com.br, notícias do Maranhão, do Brasil, do mundo, né, política, esporte, enfim, tudo você encontra lá. E se preferir mandar um e-mail também, pode, b2-slz, arroba, sistema difusora, ponto com. E vá lá no blog do Silvan Alves também, não deixe de acessar e também vá lá seguir lá no Instagram, Silvan Alves Oficial. Fechou e bateu a tampa. 6h11 agora, gente. E neste final de semana, olha, aconteceu, olha, um proibidão. O Baile da Santinha. Lá no bairro da Vila Cafeteira, que fica na área do município de Passo do Lumiar. Olha, como, vamos ver nas imagens aí, gente. Porque contando, olha lá, meu Deus. Olha lá, isso é lá na Vila Cafeteira, no Baile da Santinha. O evento reuniu centenas e centenas de pessoas que foram atraídas pelos pancadões, os paredões de som. Meu Deus, olha lá. Ao vivo ainda tinha sorteio para as mulheres que fossem ao local e apresentassem o menor decote. Tá bom? Ó. Tá ouvindo aí? Nossa, meu Deus do céu. A mulher que apareceu lá com o menor decote levou o prêmio. Tudo isso em plena pandemia do coronavírus. E ainda estão em vigência os decretos estaduais, né? E também municipais que proíbem a realização de shows, né? Flexibilizaram a abertura de bares e restaurantes, mas esse tipo de show tá proibido. Entendeu? A realização de shows justamente por conta da aglomeração. Pois é. E a novinha que apareceu lá com o menor decote acabou ganhando o prêmio lá. Era uma grade de cerveja. Mandou cair tampa. A novinha lá que apareceu com o menor decote, aparecendo todos os detalhes. Entendeu? E a galera lá no paredão e na loucura. Entendeu? Vai em cima, vai embaixo a novinha. Entendeu? Arrepiando no bagulho. E aí os promotores da festa aí vazaram quando a polícia chegou. Isso aí tá no clima aglomeração. Depois que a polícia chegou lá pra terminar aí no baile, o pancadão da santinha. Olha lá. Ah, rapaz. Em Vila Cafeteira, lá no Paço do Lumiar. Ali bem em torno do Maiobão. Olha lá a quantidade de gente, meu Deus do céu. Sem máscara. Não tem ninguém de máscara aí? Ainda não vi nenhuma máscara por ali. Não tem nenhuma máscara. Eu saí procurando ali. Nada. Zero, 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 zero de máscara. Imagina. Imagina, meu amigo. E aí com tanta aglomeração assim. E mais o pancadão lá da novinha tirar a roupa e tudo. Mas se você mostrar o negócio lá. Entendeu? Aí a polícia teve que ir lá. A polícia militar do estado do Maranhão informou. Esteve lá durante o evento. Na festa lá. Foi lá e procurou saber da organização do evento. Para apresentar as licenças devidas lá para que o espaço funcionasse. Como casa de show. Orientando que não deveria ocorrer a realização da festa. Com todos os organizadores. Assim que a polícia foi embora. Os organizadores mandaram ver. Entendeu? Após novas denúncias. Isso aí a polícia voltou lá. Porque os moradores lá viram-se tanto de gente. Tinha aglomeração. E todo mundo sabe que nem tudo passou. Que todo mundo está correndo risco. Todos nós estamos passivos. Ainda da contaminação. Aí a polícia voltou lá. Já por volta das 22h30. O negócio estava pegado. O sol estava descendo na orelha. Entendeu? Lá. Aí foi a que a polícia chegou e mandou encerrar. Mandou encerrar o baile da Santinha. E mandou todo mundo embora para casa. É também a ganhadora do prêmio. Foi embora também. Teve que ir embora. A aglomerada também. E ela levou as ampulas que ela ganhou na promoção. E ela levou. Entendeu? Aí os donos do local lá. Os proprietários aí. Que a polícia já tinha informado a eles. Que não podiam fazer o evento. Que não tinha licença. E também feriam os decretos. As portarias estaduais e municipais. Eles desobedeceram e fizeram a si mesmo. Eles iam presos. Mas não foram localizados. Quando a polícia chegou eles vazaram. É claro que eles vão ser chamados na delegacia. E deverão ser indiciados em inquérito. Porque eles colocaram em risco a vida de várias pessoas. O governo do estado informou também através de nota. Que o funcionamento de bares, restaurantes e afim. Está disciplinado pela portaria de número 42. Em vigor desde o dia 24 de junho de 2020. Estabelece todos os protocolos de segurança. Para o funcionamento diante dessa pandemia. Da Covid-19. Já a prefeitura de Paço do Lumiar. A prefeitura de Paço do Lumiar. Segue fiscalizando. E orientando a população a respeitar todas as normas. Estabelecidas pelo decreto estadual. E municipal de prevenção. Ao novo coronavírus. Temos apurado em todo esse tipo de descumprimentos. As regras. Reforçando o cuidado com a saúde e a segurança da população. Disse em nota também a prefeitura lá de Paço do Lumiar. A prefeitura estava tanto fiscalizando que ele não viu lá. Essas aglomerações. Se não fosse a polícia. Se não fosse a polícia militar. Esse baile estava rodando até agora. Entendeu? O pancadão estava lá firmado. E a prefeitura não fiscaliza nada não. Eles dizem que fiscalizam. E aí a responsabilidade fica toda para o governo do estado. Se o governo não fizer essas medidas aí. A prefeitura fica só fazendo macaqueado. E tal. Nós fiscalizamos. E tal. E a gente está dizendo o que é isso. Conversa gente. Fiscaliza nada. Já na estrada lá de São José de Ribamar. O grupo de pessoas voltou a incomodar os moradores do condomínio. Eu já mostrei isso aqui no mês passado. Olha lá. De novo agora. No final de semana. Lá naquele posto de gasolina. Cadê o jovem ano furtado? Disse que ia chamar o proprietário desse posto. O promotor também disse que isso aí era crime. Não sei o quê. E tal. Lá na MA 201. Isso é um perigo para essa gente toda aí. Esse mesmo que estão aglomerados lá. É perigoso para eles. De ter um acidente aí qualquer hora. Isso aí é uma rodovia. Eles param em cima do canteiro. Param nos dois lados. Nas laterais da pista. O que é propício para um acidente grave. Lá é o condomínio. É Praias Belas. Que fica lá na entrada. Esse posto está ali na entrada da Maiobinha. Área do município de São José de Ribamar. O Pancadão mais uma vez reuniu. Bombou. O Pancadão reuniu centenas de pessoas. Lá no posto de combustível. Na rodovia MA 201. Rapaz. Pelo amor de Deus. Eu já tinha mostrado isso aqui. No mês passado. Agora há poucos dias. Mostrei isso aí. Já é reclamação dos moradores desse condomínio lá. Que não consegue dormir. Além como se não bastasse a piração. Desses aí. Que vão pra lá. Ainda tem o negócio do pancadão. Do som. Que incomoda. Bate forte. Que estremece o prédio todo. Lá desses condomínios aí. E além do risco. Eu não estou nem falando da questão do contágio com o vírus. Da Covid-19. Mas da questão de um acidente a qualquer hora. Um acidente de trânsito aí. Com aglomeração de carros. Com estacionamento proibido. Cadê a BPRV? Cadê vocês? Porque lá é fila dupla. Estacionado em fila dupla. Bota os carros em cima do canteiro. Encha o pátio do posto de combustível de carro. E aí encha a lata. E fuma. E bebe. E vira carambela. Recochei. Rebordê. E vai depois. E vai dirigir. Alô senhor. Senhor menino. Senhor Pedro Ribeiro. Senhor comandante geral da polícia. Cadê o senhor? Manda chamar esse senhor pessoal aí. Senhor. Isso não pode estar acontecendo não. De qualquer forma. Esses que estão lá. Estão querendo colocar a vida deles em risco. Mas tem um cidadão que mora lá. Que não quer saber disso não. O cara está em casa. Está no conforto. Do aconchego do lado dele. E o cara que às vezes está transitando lá. Não tem nada a ver com esse negócio. Sofre um acidente. Morre. Perde a vida. E aí? Eu espero não ter mais que mostrar esse negócio nesse posto aí de novo. Porque o delegado lá da Costumes. O joven ano furtado. Agora ele só quer saber de negócio de andar com esse menino aí do centro aí e tal. Não sei o que. Entendeu? É bom o trabalho que ele faz. Mas é preciso cuidar com o outro lado também. Esse negócio aí não pode acontecer senhor. Deixa eu chamar o proprietário lá do posto de combustível lá. E ver o licenciamento dele. Isso aí fere as normas da Agência Nacional de Petróleo. O cara está lá no contrato dele do posto que ele não pode fazer isso aí na calçada do posto de combustível. Entendeu? Por uma questão de segurança do próprio estabelecimento dele. Então ele está passível das penalidades. Além de ferir os decretos estaduais. Ele está ferindo. E ninguém vai lá por quê? O Ministério Público também saiu e disse. Não, isso aí não pode. Não sei o quê. E tudo ficou só no papo. Só na conversa. Entendeu? Só nas gotículas. Só nas gotículas. Só nas gotículas. Só nas gotículas. Eu espero não ter que mostrar isso aí de novo e nem mostrar uma tragédia com esse negócio desse posto de gasolina ali da MA 201. Viu? É o que eu espero. Ou então eu vou ter que falar com o governador. Pois é. Vocês preferem que eu fale com o governador para que vocês tomem as providências? Eu vou falar. Pois é. Olha, já aqui na capital uma grande aglomeração foi registrada também na Praia da Guia. Ali na área Itaquibacanga. Olha só as imagens aí, ó. Isso é na Praia da Guia, meu. Fervilhando. Olha lá, ó. Praia da Guia, fervilhando. E o detalhe. Ninguém usando máscara. Olha lá, ó. E o paredão lá, ó. Essas aí as pedras, ó. Ó. Essas pedras, as pedras rolando lá na Praia da Guia e ninguém usando capacete. Viu? E muito menos a máscara. Aí você vê, não tem ninguém de máscara. O pessoal está facilitando. Então não vai preocupado com isso, não. Porque eles acham que tudo acabou, entendeu? Acho que tudo já passou. Não, não tem mais nada, não. E aí vamos pra esse negócio aí. Eles não tem noção, né? Do perigo e do número de casos que ainda existem. E a possibilidade de contaminação com essa aproximação. Sem distanciamento. Sem nenhuma norma de higienização, né? Distanciamento social, uso da máscara, nada. Nada, nada, nada. E aí também, é claro que aí vai dar responsabilidade de quem promoveu o evento. Se o cara descumpre os decretos estaduais, né? As pessoas vão pra lá. As pessoas não estão nem aí. Se o cara não fizer a festa lá, não botar o... Isso aí não pode agora. Por enquanto não pode aí. Não está liberado. Música, mecânica e nem show ao vivo. Não está liberado, não. Nas portarias aí que foram emitidas pelas autoridades sanitárias e pelo governo do estado. Então, se o cara feriu essas regras aí, ele vai ser responsabilizado. E é o que tem que ser feito. Entendeu? Imediatamente, identificar lá o próprio etaná. Botei, botei as pedras pra rolar. Muito bem. Você não podia fazer isso não. Está aqui o decreto estadual. Você vai responder por isso. Bota o cara pra responder. Porque se ele não fizesse, as pessoas não iam pra lá. Não é verdade? Pois é. São 6 e 23. 6 e 23. Agora, meu amigo, vou falar de um assunto interessante, viu? Você já ouviu falar em ligações irregulares? Pois é. É aquilo que eles chamam popularmente de gato. Fraude. E outros desvios de energia. Essa prática ilegal acaba podendo causar sérios prejuízos pra quem faz e até pra quem não faz. Porque sofre as consequências também, sabia? Caso você não saiba, uma ligação irregular pode dar de 4 a 8 anos de prisão, dependendo da gravidade. Isso segundo o artigo 155 do Código Penal. Além de causar queda de energia, apagão, toda vizinhança vai pagar pela energia desviada. Ou seja, ligação irregular também gera o aumento aí na sua conta de energia, sabia? Mas a pior consequência desse tipo de gambiarra é o alto risco de morte. Porque a gente sabe o quanto é ruim uma casa sem energia elétrica. Mas pior ainda é perder a vida e deixar sua família totalmente desamparada. Por isso, olha, tome cuidado. Nada de gambiarra, nada de gato. Busque uma solução com a equatorial. Olha, nossa maior ligação é com a sua segurança. A maior ligação da equatorial é com a sua segurança e também com a sua vida. Uma orientação, essa é uma orientação da equatorial energia. Siga as dicas de segurança. Nada de gambiarra, nada de gato, entendeu? Porque isso aí traz prejuízo, tanto na sua financeira, na sua conta de energia, assim que pode causar os transtornos de falta de corrente elétrica. Viu? É, transtorno da falta de corrente elétrica. E além do mais, os riscos que a pessoa que acaba fazendo esse tipo de ligação, ele corre. Já vi muitos casos aí que infelizmente terminaram em tragédia com esse negócio aí de gambiarra. Não faça, viu? São 6h25 agora, 6h25. Oi, Patrícia Borrell, aí na França. Bom ju, bom ju, bom ju, bom ju, bom ju, bom ju. É, lá em Caxias, familiares, ela é daqui da Vila Palmeira, né? A família dela, a comunidade aqui da Vila Palmeira. Ela está lá na França, é isso mesmo, né? E lá em Caxias, familiares de um homem morto, há dois anos, denunciaram que o jazigo dele, onde ele foi enterrado, foi violado. Ninguém sabe se foi por causa desse negócio aí, dessa demanda que houve aí, com esse tanto de morte aí pela Covid-19. Mas o certo é que a família está brigando pelo seu direito, né? De ter respeito com o ente querido que estava lá enterrado. Ninguém sabe se eles tiraram ele de lá, se enterraram por cima. Ninguém sabe, isso aí está dando uma confusão danada. Olha lá, acompanhe. Está na LED. A violação no túmulo de José Freitas, enterrado há mais de dois anos, é claramente visível. A ação gerou revolta dos familiares. Este homem que aparece nas imagens é um dos filhos que frequentemente enfrenta os perigos do cemitério Alto da Cruz, em Caxias, na região leste do Maranhão, para visitar o túmulo do pai. Ele não quis ter a identidade revelada por medo de represálias, mas revela insatisfação ao se deparar com a jaziga manipulada. Aí quando eu cheguei um certo dia aqui, aí eu me deparei com essa situação de outra pessoa estar enterrada em cima da cova do meu pai. Eu já procurei advogado, ele está me auxiliando, eu estou entrando no processo. Os familiares registraram um boletim de ocorrência e buscaram paro jurídico. Com base em informações da vizinhança, ele teve acesso aos responsáveis pela cova sobreposta ao do senhor José Freitas. Ele fez uma violação de túmulo, ele violou os ossos do meu pai, porque ele não só fez a cova, mas também mexeu nos ossos do meu pai. Ele mesmo falou isso. Este advogado explica que Caxias não tem lei que regulamentam os cemitérios públicos. Neste caso, o crime está pautado com base no Código Penal Brasileiro. O município poderia até ter interesse público em sobrepor corpos. Entretanto, não houve nenhum decreto, não é do conhecimento de nenhum jurista de Caxias, nenhum operador do direito, que o município tenha decretado essa questão de ordem. A administração do cemitério até o momento se isentou da situação. E há quase um mês, o filho busca reparar o erro. Revoltado, lida com a dor da perda e a falta de respeito com o túmulo do pai. Então, para a gente, o familiar, é uma dor muito grande saber de uma situação dessa, porque o único local que a gente tem de vir e saudar meu pai ainda é esse túmulo. E agora, como é que vai ficar? O final está chegando e a gente está com essa situação. Eu e meu irmão, que somos cuidadores da cova. Pois é. Olha, em nota, a Secretaria de Infraestrutura informou que esse caso mostrado pela reportagem é incomum na cidade, mas se coloca à disposição para ajudar com relação às informações do terreno, documentação, apoio à família, que está passando por essa situação muito desconfortável, em função do jazinho que ter sido violado lá. Sobre a regulamentação do cemitério na cidade, diz a Secretaria que existe um relatório sobre a situação, que vem fazendo um levantamento com a vigilância sanitária e com o meio ambiente para solucionar o problema. Explica também que a legislação, que o regulamento do cemitério está em fase de elaboração para ser encaminhada ainda para a Câmara lá do município de Caxias, onde aconteceu esse episódio aí. Independente disso, a família já ingressou na justiça e vai brigar pelos seus direitos, que é a responsabilidade penal de quem por acaso acabou negligenciando ou contribuindo para que isso viesse a acontecer. São 6h29 agora, senhor. 6h29, senhora. Olha, meu amigo, a nova clínica é a sua clínica popular. E você acredita, sabe, que a nova clínica tem convicção disso, que o melhor remédio é a prevenção. E por isso mesmo, a nova clínica está lançando promoções exclusivas, tomografia computadorizada do tórax com resultado em apenas uma hora, pessoal. É, uma hora. Isso tudo por preço promocional. Não perca tempo. A nova clínica realiza também mamografia digital, ultrassonografia e a raio-x também. Além de consultas com diversas especialidades médicas, com preços populares de verdade. Exames laboratoriais. Tudo em um só lugar você encontra na nova clínica. É isso mesmo, olha lá. Veja bem esse recado. A nova clínica, a sua clínica popular, acredita que o melhor remédio é a prevenção. Nova clínica. Exames de mamografia, tomografia, ultrassonografia e raio-x com preços promocionais. Além de consultas com diversas especialidades médicas, com preços populares de verdade. Nova clínica. Rua Rio Branco, 401 Centro. Fones 3232-0549. WhatsApp 999-68-3875. É isso mesmo, olha. A nova clínica fica localizada. Fácil localização, viu gente? Ali perto da Praça Deodoro, centro nervoso da cidade. Ali bem logo na entrada tem a agência da Caixa Econômica Federal. Entrada da Rua Rio Branco, logo ali no começo. Rua Rio Branco, 401 Centro. Os telefones, anote aí senhora. A senhora que marca as consultas em todo mundo, né? Fica preocupada com a saúde de todo mundo. Olha lá. 323-205-49. E o WhatsApp também, que a senhora pode ligar. Marque a sua mamografia hoje mesmo. Pois é. Ultrassonografia também. 999-68-3875. 999-68-3875. É a nova clínica. Cuidando da sua saúde e da sua família também. Pois é. São 6h31 agora. E olha, há um mistério no desaparecimento de três pescadores. Eles sumiram misteriosamente. Depois de terem saído num barco de pesca lá do Porto do Braga. Que fica no município de Raposa. Olha, esses aí são três desaparecidos. Só tem mais de dois. Né? Que a família aí está pedindo o apoio da Capitania dos Portos. Que até agora nem Tuiuiu, por desaparecimento desses pescadores aí. Nem o CTA, que é o Centro Tático Aéreo, para dar um apoio. O desaparecido foi identificado com o Sr. André Silva. O Augusto Maranhão, que é conhecido também como Gugu. E o terceiro identificado apenas como Lucas. Eles saíram para pescar desde o último dia 25. Olha aí, ó. Desde o dia 25. Eles estão sumidos, esse pessoal aí. Eles não deixaram vestígios. As buscas que estão sendo feitas com os próprios pescadores. A comunidade pesqueira lá da Raposa, que está ajudando. Os amigos e familiares estão aí no alto mar, se aventurando para tentar encontrar. O que eles encontraram até agora, encontraram uma das... Eram três caixas grandes de isopor que eles saíram levando. Encontraram uma. A deriva aí no alto mar. Encontraram também as redes de pesca, também foram encontradas. As garrafas ainda com o café que eles tinham levado para tomar. O escador toma café o tempo inteiro. As garrafas estavam boiando também. E além dos sinalizadores do barco, que foram encontrados, sinalizadores. E mais as bandeiras, que identificam a origem da embarcação. As bandeiras foram encontradas também. A deriva. Meu Deus, que estranho. E nenhum sinal da embarcação. Porque se tivesse, por exemplo, a embarcação tivesse sido destruída, eles encontravam destroços. Não foram encontrados destroços. Só essas coisas que se desprenderam. No caso, a caixa de isopor, a rede de pesca, os sinalizadores da embarcação e a bandeira. O resto da embarcação nada, nem vestígio. E nem tampouco dos três tripulantes. Então aí ninguém sabe o que aconteceu. As famílias são todas lá da comunidade de raposa. Família pobre, família humilde. Aí não tem condições de fazer as buscas aí. Estão dependendo dos próprios pescadores. Que aí saem para o alto mar e ajudam aí. E estão encontrando esses objetos aí que já foram resgatados aí pelos próprios pescadores. A família espera o apoio do Centro Tático Aéreo, que é o CTA. Que tem feito sempre um bom trabalho na questão de resgate. Eles acreditam que eles ainda possam estar vivos. É apesar do tempo. E apesar de terem sido encontrados esses objetos aí, sem nenhum vestígio deles, a família acredita que eles possam estar vivos em algum lugar. Tomara, tomara. E também estão pedindo o apoio da Capitania dos Portos. Oi, Capitania dos Portos. Pois é, olha aí. A embarcação está sumida, desaparecida aí. A Capitania dos Portos não foi informada, não tem conhecimento. Mas a delegacia tomou conhecimento, que a família foi lá registrar, viu? Pois é, está na hora a Capitania dos Portos. Dá um apoio também para essa família aí. E no próximo bloco você vai ver. A adolescente que cometeu o ato de racismo. contra colega na escola particular, ele foi expulso da instituição. 6h34 agora, eu volto já. É o Mandeira 2 que você está acompanhando ao vivo. Oi, seu Raimundo de Vargem Grande. Está na casa do Zeca do Sofá, lá na Mauro Fecuri 2. Bom dia para o senhor, viu? É, também, é, bom dia, Jaqueline CDs. Está bem, oi, Jaqueline, tudo certinho? E o Doegnes, lá em Pinheiro, também. Bom dia para você. Bom dia a Érica. Oi, Érica. Está lá em Chapadinha, também. Obrigado. Edivan da Coab e a sua prima Mel, lá de Grajaú, também. Obrigado também. Bom dia. Cleodilene, também. Cleodilene, você não colocou aqui onde é que você está, entendeu? Eu não te achei aqui, mas, de qualquer forma, está aí um salve para você. Oi, Benedito. É motorista de van, está saindo, saiu lá do Leite, em Itapé-Curumirim. Está vindo aqui para São Luís, está trazendo, gente, cuidado na estrada, viu, irmão? Oi, Sam. Bom dia, Sam. Ana, também, do Face, essa galera aí. Oi, Sandro. Bom dia para você, também. Vânia. Oi, Vânia. Bom dia. Oi, Carlos Sandro. Bom dia para você, também, irmão. O Karen Abreu, também. Maria Abreu, também. Renato Freitas, ei. Ana Lúcia. Bom dia, Ana Lúcia. Irã Nilde. Nossa. Também. Davi Persil, também. Bom dia para você. Joselina. Oi, Joselina. Joselina, gente fina. Olha aí. Seu 139, está no Face aí, o pessoal da gente social. Muito obrigado. E olha, mais um caso de racismo foi registrado aqui em São Luís. Um aluno foi expulso de uma escola particular. após comentários racistas feitos em um grupo de WhatsApp. Olha lá. Acompanhe. Dá na lente. As mensagens vieram à tona nesta quinta-feira. Nelas, um estudante de uma escola particular da capital utiliza expressões racistas. Em algumas, ataca colegas de turma com frases ofensivas. Amigos, vendo a situação, pedem calma e saem em defesa da aluna vítima das agressões. Mesmo assim, as palavras de cunho racista continuam. Foram várias mensagens em um grupo de amigos da escola. Primeiramente, a escola se manifestou por meio de nota dizendo que o aluno seria suspenso por três dias. O que, mais uma vez, gerou revolta entre as pessoas. Até uma campanha na internet foi montada com a hashtag Três Dias Não e um abaixo assinado. O caso também ganhou uma grande repercussão nas redes sociais. E a escola decidiu adotar uma outra punição. Expulsou o estudante que enviou as mensagens racistas. Familiares do adolescente de 17 anos também emitiram uma nota se desculpando com todos que se sentiram ofendidos pela situação e alegando que não compactuam com as atitudes tomadas pelo aluno. Pediram uma nova chance para que o estudante revertesse essa situação e que ele será submetido a acompanhamento psicológico. Esta especialista comentou sobre o fato. Racismo e homofobia são tipos de violência física e psicológica que produzem consequências negativas para todos os envolvidos e principalmente para as vítimas. A OAB no Maranhão acompanha o caso. Desde então, estamos investigando, fazendo a colheita de provas, de prints do fato em que teve racismo, injúria qualificada, para que possamos, em um segundo momento, enviar um pedido às autoridades competentes, como o Conselho Tutelar, Ministério Público, para que possa ser denunciado as pessoas que possam ser consideradas culpadas. Ainda segundo o presidente da comissão, na verdade, da escravidão negra do Brasil, da OAB Maranhão, o racismo é um crime inafiançável. Mas como envolve um adolescente, deve ser levado em conta o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não existe a modalidade prisão. No caso em tela do colégio aqui em São Luís, em que houve o caso de racismo, o que deveríamos ter como penalidade seriam as medidas socioeducativas, tendo como a modalidade mais grave dessa classificação a internação do menor, que seria a sua restrição de liberdade. Pois é, lamentável que nos tempos de hoje ainda ocorram casos como esse, mas praticado por um adolescente, não é? Imagina, são 6h42, 6h42. Olha gente, diante do momento atual, é necessário que todos façam a sua parte. E manter-se protegido, seguro, é claro, é uma delas. Segundo o especialista, o vírus se aloja na garganta. Por isso é importante que você tenha todo o cuidado, em especial com a garganta, e procurar sempre mantê-la saudável. Para isso você precisa contar com as pastilhas Valdas. Olha, pastilhas Valdas. Pastilhas Valdas possuem ação antisséptica e bactericida, que ajudam a proteger a sua garganta. Quer saber mais? Pois então, venha. Veja esse recado. Diante do momento atual, é necessário que todos façam a sua parte para manter-se protegidos e seguros. Segundo especialistas, os vírus se alojam primeiro na garganta. Por isso, é importante ter um cuidado especial com a garganta e procurar mantê-la sempre saudável. Para isso, você pode contar com as pastilhas Valdas. Pastilhas Valdas possui ação antisséptica e bactericida, que ajudam a proteger sua garganta. São várias opções à base de própolis, gengibre, vitamina C, timol e eucaliptol. Pastilhas Valdas. Proteção para toda a família. Viu só? Pastilhas Valdas ajuda a melhorar a imunidade, evitando o contágio com alguns tipos de viroses, gripes, resfriados. Você encontra pastilhas Valdas, a base de própolis, gengibre, vitamina C, timol e eucaliptol, que fazem um alívio imediato da dor e irritação da garganta e também da tosse. Pastilhas Valdas. Proteção para toda a família. Você encontra a linha completa. São várias apresentações, viu? Das pastilhas Valdas. Você encontra a linha completa de pastilhas Valdas em todos os pontos de venda aí pelo Brasil afora. Dor de garganta, tosse, roquidão. Pastilhas Valdas é a solução. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Bom dia. Bom dia mais uma vez. A Nezinha está lá em São Bento. Obrigado, pessoal. Em São Bento, todos vocês aí na região da Baixada. São seis e quarenta e quatro agora. A Deusa lá em Bacurituba. Oi, Deusinha. A Denise lá no Jardim das Margaridas. Oi, Dedê. Tudo certo, neném. Seis e quarenta e quatro. Olha, mais uma etapa da Operação Verde Brasil foi realizada pelo Exército Brasileiro e também pela Polícia Rodoviária Federal. Desta vez, o ponto de bloqueio e controle de entradas foi instalado no quilômetro 84 da BR-135, que fica ali na região do município de Itapecuru Mirim. Durante as abordagens, foram apreendidos três caminhões com aproximadamente 100 metros cúbicos de madeira serrada. O comandante do 24º Batalhão de Infantaria e Selva, Coronel Souza Filho, fala de mais essa operação. Está na lente, Selva. O 24º Batalhão de Infantaria e Selva está sendo empregado na Operação Verde Brasil 2, uma operação de garantia da lei e da ordem de caráter ambiental, que funciona num ambiente de interagências, onde as Forças Armadas estão trabalhando em cooperação com os órgãos de controle ambiental e de segurança pública. Ontem, realizando juntamente com a Polícia Rodoviária Federal um posto de bloqueio e controle de estradas no quilômetro 84 da BR-135, lá no município de Itapecuru, e tivemos a oportunidade de realizar uma apreensão significativa de três caminhões com 100 metros cúbicos de madeira serrada. Dessa forma, o Batalhão Barão de Caxias emprega o braço forte do Exército Brasileiro no combate aos ilícitos ambientais aqui na região. Pois é, essas operações são de extrema importância, porque esses crimes aí, eles continuam, infelizmente, apesar da lei e toda a fiscalização, eles continuam acontecendo. São 6,46 agora. Olha, gente, é período junino, e aí você tem que tirar o pé da fogueira, de dívidas aí, está atolado em dívidas, e a Goldcred é a solução, para você tirar o pé das dívidas aí, e sempre correr atrás das menores taxas do mercado. Lá você pode consultar o Guia Econômico, e você vai ver que a Goldcred pratica as menores taxas do mercado. Você faz o valor de qualquer empréstimo e paga tudo em 12 vezes no cartão de crédito. Quer um exemplo? Por exemplo, se você pega R$ 1.000, muito bem, está na mão. Aí você paga em 12 vezes R$ 124,90. Quer pegar um pouco mais de R$ 5.000? É ficha, também R$ 5.000. E aí você paga em 12 vezes R$ 605. Não deu ainda, né? Então R$ 10.000, está bom, R$ 10.000, está bom. Aí você está na mão. Aí você paga em 12 vezes R$ 1.135. É isso. A Goldcred está do seu lado aí nesse momento de crise e que está todo mundo atolado nas dívidas. A Goldcred trabalha com empréstimo de qualquer valor, porque lá é você quem diz quanto é que você está precisando. A Goldcred trabalha com empréstimo em todas as bandeiras, inclusive, cred shop, perfeito. Também você pode consultar as ofertas lá da Goldcred. Tem a unidade aqui do centro, pessoal. Tem a unidade da Coab. Estão abertos com todos os cuidados de higienização, viu? É, cuidado você que é cliente, para não haver aglomeração, é melhor que você agende um horário, viu? É, você liga e agenda um horário e aí é ficha, é dinheiro na mão. 98-98-6-0-4-7-5-11 e o 98-9-8-2-12-50-7-8. É Goldcred, senhor. É você com dinheiro na mão sempre, amiga. São R$ 6,48 agora. R$ 6,48. E você vai ver ainda no próximo bloco. Homem é conduzido para a delegacia por ameaçar a família lá em Coruatá. E também, mais de R$ 50 mil, mas um valor, droga, maconha e cocaína, apreendida lá em Alto Alegre do Maranhão. Num valor de aproximadamente R$ 50 mil. E o dono da droga, ele está preso aqui, no complexo penitenciário São Luís. O dinheiro da venda era para pagar a liberdade dele, advogado e coisa e tal, o processo e coisa e tal. O senhor acredita? Aguarda aí, que só filmado para o senhor acreditar. Bom dia mais uma vez para o senhor. É o Bandeira Doce, você está acompanhando ao vivo. O Rafael lá no loteamento Silvana, em Passo do Lumiá. Sargento Beckmann, Sargento Misael e a Dona Nancy. Samira, conselheira sentimental também. Oi, Sam. Bom dia. São R$ 6,51 agora. Olha, se você está procurando móveis, é móveis que você está querendo para o quartinho aí do seu bebê, do seu filho, da sua filha, pô, vá no lugar certo. Vá às lojas show de bebê. Lá você encontra a senhora. Nas lojas show de bebê, lá da cidade operária, lá da Coab, tudo, tudo, tudo mesmo para a senhora e para o seu bebê. É isso, para a mamãe e para o bebê. Sempre renovando o estoque, no seu dormitório infantil, mel branco ou branco com carvalho que você encontra lá. Sabe quanto? Por apenas R$ 1.200. Entre no Instagram. Vá, entre no Instagram da loja show de bebê. Entre no Instagram. Entre no Instagram da loja show de bebê. Arroba show de bebê SLZ. Pois é. Olha aí, tem show de bebê lá na cidade operária e tem show de bebê ali na Coab, ao lado da maternidade. Show de bebê. Essa loja é show, neném. R$ 6,52 agora. Em Coruatá, um homem foi levado para a delegacia depois de ameaçar a própria esposa com uma espingarda. Segundo a polícia militar, a suspeita é de que a vítima sofreu violência doméstica já. E o crime teria sido motivado por ciúmes. Olha aqui a reportagem do Pacheco, filho. Está na lente. Tenente, quais são as novidades aqui? Pacheco, bom dia. Pacheco, tivemos um plantão aí ontem tranquilo, sem ocorrências, mas hoje pela manhã fomos informados que no povoado Bacabalzinho dos Vianas, um indivíduo lá estava ameaçando contra a vida da sua companheira, sua esposa, com uma espingarda, uma arma de fogo. Deslocamos com a força tática até o local. Não conseguimos fazer a prisão do indivíduo no local, mas fizemos a apreensão da arma de fogo da espingarda, de um facão que o mesmo cortava, e começamos a monitorar a possível localização dele. Deslocamos até a sede, aqui na DP, e conseguimos encontrá-lo aqui na cidade. Foi conduzido, está sendo apresentado, para que seja responsabilizado pelo seu ato, e esse crime ali no povoado Bacabalzinho dos Vianas, onde ameaçava a sua própria companheira com uma espingarda. Quem vai investigar, que já está investigando, é a polícia civil, e ele se encontra aqui detido para ser ouvido pela polícia. Ele vai contar a história, só que hoje, segundo as informações e a característica dele, ele tomou uma dose de velho marreiro, uma dose de pitú, juntamente com a margosa. Não, é o seguinte, que eles me acharam bem ali no divã. A divã é um bar? É bem ali, eu estava bebendo mesmo, justamente. Mas se eu fosse uma pessoa tão irresponsável assim, que nem ela veio me acusar aqui, podia reparar que eu estava com uma arma na cintura. Mas você se vingou? Agora, o problema é dela lá. Se ela achou esse fogo no rabo para botar, o problema é dela. Você tem quantos anos? Eu estou dentro de 62 anos de idade. E ela? Não, ela só tem 50 anos. Me tira, eu digo para a Maria, deixa quieto. Você não é ciumento não? Não, você não tem nada a saber. Para mim, ela toca, eu mando dançar, para mim tudo é uma coisa só. Onde tocar, o senhor dança? Não, ela dança, nada para lá. Eu me achei hoje aqui, eu me achei complicado. Se eu deveria porra nenhuma. É, se ele não deve, ele não treme. Ele também vai sair. Eu não tenho ideia de nada. Eu digo para o delegado, eu não estou temendo, eu não devo nada. Porque ela não deve e não treme. Eu não devo e não temo. Ela fazia um negócio desse aqui. Ela não deve e não treme. Eu não sou moleque não, senhor. Pronto, eu sigo. Eu não tenho julgado. Está certo. Olha o programa do Pacheco, voltamos direto para os nossos estudos. Confusão, briga, vem parar da delegacia de polícia. Falou, Pacheco. Falou, Pacheco. Isso é briga por ciúmes, segundo o que foi capurado lá pela polícia. Olha, meu amigo, a Nova Clínica é a sua clínica popular. E você, sabe por quê? A Clínica, a Nova Clínica acredita que o melhor remédio é a prevenção. E é por isso que lá, na Nova Clínica, eles estão lançando promoções exclusivas. Tomografia computadorizada do tórax com resultado em uma hora, gente, é. E por preço promocional. Não perca tempo. A Nova Clínica realiza também momografia, minha colega. Digital, ultrassonografia e raio-x. Além de consultas com diversas especialidades médicas. Tudo isso com preços populares de verdade. Exames laboratoriais. Tudo em um só lugar você encontra na Nova Clínica. Conheça mais a Nova Clínica. Veja esse recado. Nova Clínica. A sua clínica popular acredita que o melhor remédio é a prevenção. Nova Clínica. Exames de mamografia, tomografia, ultrassonografia e raio-x com preços promocionais. Além de consultas com diversas especialidades médicas com preços populares de verdade. Nova Clínica. Rua Rio Branco, 401 Centro. Fones 3232-0549. WhatsApp 999-68-3875. A Nova Clínica é ali na Rua Rio Branco, 401 Centro. Nova Clínica, cuidando da sua saúde. É isso mesmo. E olha lá em Alto Alegre, a polícia prendeu um indivíduo lá com cocaína e maconha. A droga estaria avaliada em cerca de 50 mil reais. O trabalho foi feito pela polícia militar do estado do Maranhão. O gerente da boca é que foi preso. Essa droga, na verdade, seria de um traficante que está preso aqui no complexo penitenciário São Luís. O homem que é o gerente da boca, Fábio Henrique, mais conhecido como Jubileu, foi preso com essa quantidade de droga. Aí diz que vendia lá na região para arrumar o dinheiro, para pagar a despesa do processo, para soltar o patrão, como é chamado o dono do tráfico. Entendeu? Ele está preso aqui no complexo penitenciário São Luís. O Jubileu, que diz que recebia a droga que o patrão mandava aqui, disse, olha qual o cara preso aqui na penitenciária? Ele manda a droga, viaja a droga para lá, para Alto Alegre, o outro vendia lá para trazer o dinheiro, olha aí. Ele foi preso Jubileu e foi autuado em flagrante. E foi levado lá para a delegacia regional de Bacabal, onde foi feita a lavratura do alto de prisão em flagrante. Cocaína e maconha, com essa porção toda aí apreendida, balança de precisão e tudo mais, o Jubileu esperava fazer 50 mil para trazer para o patrão. É mole? Valeu, pessoal. Uma ótima semana, gente. A semana está só começando. Assistam a seguir o Bom Dia, Maranhão. Olha lá. Partiu geral. Tchau. 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 Tchau.